E vai começar mais um vídeo para o canal. Deixe seu like e se inscreva no canal para dar uma força para o canal crescer. Ô Mauro Naves, você coloca, você que já viu também grandes times do Flamengo, você colocaria o Gabigol numa hipotética seleção dos melhores de todos os tempos do Flamengo? Rapaz, você tinha que ter me preparado para este gol. Adriano, Nunes, Gabigol. Dida. É que o Dida não... Não, ali? Dida era centroavante? Era um atacante. Eu não vi. Depois do Zico é o maior artilheiro, né? Ele entrou no lugar dele na Copa do Bundo em 58. Era demais, mestre de Dida. Foi meu treinador. Não vi jogar, mas eu conheço a história do Flamengo. A história, sim. É que eu estou falando mais do que a gente viu. Sim. Mas o Dida, você bem lembrou. Não, eu acho que a fase dele, claro, é excepcional, fazendo muitos gols, etc. Se você pegar o time campeão lá no Mundial a primeira vez, aí você vai falar, você falou no Nunes para comparar com ele. Eu acho que ele jogaria. Aquele time, ele tem uns três ou quatro de hoje que caberiam lá. Agora, aquele time é histórico, é o maior. Não vou tirar o Leandro, o Zico, etc. Não é nem como. Não dá para falar. Mas tem três ou quatro. Três ou quatro desse que caberiam lá. Não, jogaria. Que jogaria lá. O que a gente fez hoje. É isso aí. Que caberia lá. Eu acho que, penso como você, mas eu quero colocar uma questão para vocês aqui. Sim. O Adriano, o imperador. Sim. O imperador da Inter de Milão. O auge dele. E o auge do Gabigol. O Gabigol está no auge hoje, não está? O Adriano é maior. Hã? O maior é o Adriano. Eu sou o Adriano. Eu também. Na hora de escolher o time, eu escolho o Adriano. Não necessariamente o Adriano do Flamengo. O Adriano maior. O Adriano. Também o Gabriel passou pela Europa. Hoje é o auge do Gabigol. Hoje é o auge do Adriano. Os dois no auge. Se eu vou escolher para jogar no meu time lá da Vars, o Bala Mistura, não está topé. Vai jogar. Para mim, eu escolho. Mas a pergunta do Bede é o seguinte. O do Flamengo de todos os tempos. Aí eu vou comparar o Gabriel jogando no Flamengo e o Adriano jogando no Flamengo. Em que pese o Adriano ter sido responsável por um título também. Mas eu não vou pensar no Adriano lá da Europa. Gente, que o Gabigol... Está perguntando no Flamengo. O Gabigol dá a sensação que ele está há 10 anos no Flamengo. Sim, à vontade. Romário e Bebeto jogaram no Flamengo também. Fez dois gols. Sim, mas aí se você... É verdade. Se você pegar já o kit completo, o Gabigol fez dois gols de final de Libertadores. O Gabigol hoje tem uma média de gols que é surreal. Quase um para o jogo. 0,72. O Gabigol tem um carisma. O Gabigol, onde vai hoje, ele virou um cartão de visita do Flamengo. O Romário, se você pegar o Romário, não dá para comparar a carreira do Romário. O Romário é gênio. Agora, estou falando de Flamengo só. O Romário no Flamengo não ganhou títulos igual já o Gabigol já ganhou, por exemplo. O Gabigol... Aí é só o time de 81 que ganhou. Não, por exemplo, o time de 81 ganhou até mais. Foi campeão mundial. O time de 87 era fantástico. Fantástico. Mas esse time do Flamengo, na minha opinião, está marcando uma história não só pelos títulos, mas pela forma como joga, pelos números, pelos recordes. Eu acho que o fato dele ter renovado o contrato, ele está caminhando para estar nessa prateleira aí desses grandes ídolos do Flamengo, dos melhores de todos os tempos. Mas, por enquanto, na minha opinião, ele ainda tem gente na frente dele. E aí eu inverto a pergunta. Daquele time, quantos jogariam no de hoje? Não, o de 81, quantos que jogariam no atual time? A gente fez hoje no Fox Sports Rádio. Uns 7? O Fox Sports Rádio deu... Ó, deu assim, no Fox Sports Rádio deu, se misturasse 81 com 2019, a seleção deu Raul, Leandro, Rodrigo, Caio, Moser e Júnior, aí teve Adílio e Andrade, eu fui o único que votei contra um, eu acho que o Gerson jogaria, mas perdi. O lugar de quem? Então, peraí, jogaria Adílio, Andrade, Zico... Zico... E eu sou fã, Zato e do Gerson. Deu Adílio, Andrade, Zico, Tita, Gabigol... Bruno Henrique. E Bruno Henrique. Mas é mais ou menos por aí também, concordo. Só três. Eu só discordo aí do Adílio e do Andrade. Não, mas jogou Adílio e Andrade. Eu sou fã do Gerson. Ele que votou, ele que votou. Ah, tá, votou nos dois jogando... Não, eu votei, eu fui o único, mas perdi. Eu votei, o Gerson jogaria. No lugar de que lado dos dois? Olha... Pode ser, eu jogaria no lugar do Andrade. Hã? Brincou, né? Ah, não brincai. Eu vou te falar, eu sou fãzaço do Gerson. Eu acho que o Gerson, ano passado, o que ele fez foi brincadeira. Não, tudo bem, mas esses caras aí... Adílio e Andrade, cara, não dá pra você... Não, o Adílio... Não, eu também acho, mas... Não dá pra fazer uma comparação. Fala aí, Zinho, você conhece mais a história ainda do Flamengo. Ah, é muito difícil você ficar comparando... Ainda mais é a época, né? Assim, até o meu time que eu joguei de 87, era lá 87. Os times daquela época, dos outros times... Eram melhores do que hoje. Muito melhores do que os que tem hoje. E é isso, galera. Esse aqui foi mais um vídeo. Deixe seu like e se inscreva no canal. Tchau. 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 Tchau.